Gente, olha o vestido que eu tô, quem vai levar ele? Ficou maravilhoso, né? Super elegante, então, gente, não precisa ter tempo. Com essa rasteira, hein? Com essa rasteira, né? Bem, uma corriação, uma perna vermelha, né, Lu? É, outra. Bora lá, Fabi. Vem. Aqui, a Fabi é magra. É, a Fabi é magra, gente, tá ajustando a roupa nela, né? Porque ele mostra aqui, dá pra vocês. Vem. Gente, olha que look perfeito, a gente vai fazer com a Fabiana, né? A Fabiana tá vestida nesse plopit. Esse plopit legal, com uma raconte na frente, certo? E essa saia midi com alguns detalhes, tá? Assim, olha. Essa saia midi toda elegante, tem troca e corra, tá? Essa saia, tem corra, tá bem corretinha. Ela é mais vazada aqui na terra, você pode perceber. Super confortável, porque ela tem o elastorno aqui e o pós, certo? Então, ela fez essa composição com essa saia que também tá na promoção, junto com esse plopit. O plopit tá saindo tanto, Juliette? Essa é R$74,95. Gente, R$74,95, certo? Só agora na live. Só apenas na live, gente. R$74,95. Você leva esse plopit em linho, né? Todo em linho, gente. Olha que elegância. Olha que plopit maravilhoso. Tá maravilhoso. E essa saia, Juliette? R$119,99. Apenas R$119,99 essa saia, tá? Gente, olha que elegante. Essa saia aqui, ela é no tamanho 40, né? Ela tá bem jogada na Fabiana. Então, você pode pensar assim, Ah, mas só tá menina magra, vestido. Não tem que ver o tamanho que tem, gente. A gente tá adaptando assim lá atrás, tá vendo? Tá mais baixa também, tá? Mas esse aqui é o tamanho 40. A Fabiana vai dar uma rodadinha. A Duda vai pegar mais aí pra você ver. Ela não foi dar uma rodadinha, gente. Tá grande nela, tá? Só não vai dar uma rodadinha. Que é o tamanho 40. A Fabiana vai ser 35. A gente dá a foto só pra vocês verem, tá? Então, mais uma vez, Juliette, qual o valor da blusa? A blusa fica o plopit em R$74,95. E a saia R$119,99. Aí, gente, você vai levar agora, na hora da live, esse plopit no seu perfume. Todo indigno, por apenas R$74,95. E essa saia, por apenas quantos Juliette? R$119,99. R$119,99. Vai levar. Gente, final de ano chegando. Final de ano chegando. E olha que...